Trigésimo domingo do tempo comum, ano B. Na liturgia deste domingo, a Palavra de Deus vem ao nosso encontro com o convite a contemplarmos a Deus que na proclamação do profeta Jeremias e no encontro de Jesus com Bartimeu, que era cego, se revela o Deus da compaixão. Na primeira leitura, Jeremias 31, versículo 7 a 9, e no Evangelho podemos reconhecer o rosto de Deus que vê o sofrimento de suas criaturas e sai em sua defesa. A segunda leitura, Hebreus 5, versículos de 1 a 6, nos recorda que nós, como a Igreja, recebemos a missão de levar adiante a missão de Jesus. Precisamos saber ter compaixão. Anunciando com o nosso modo de ser e de agir, a compaixão de Deus, com as pessoas, com a humanidade e com toda a criação. Primeira leitura de Jeremias 31, versículo 7 a 9, Gritai de alegria, disse Javé ao profeta Jeremias. O profeta lembra aos exilados que a experiência no exílio não é o fim da fé, da vida. O Javé salva o seu povo. Ele chama cegos, coxos, mulheres e mulheres grávidas e todo o resto do povo sofrido para transformar toda a lágrima em águas abundantes de vida. Javé os conduzirá a um lugar seguro. O profeta revela que Deus ouve o clamor dos pobres marginalizados. E hoje, os mais pobres, entre eles a mãe terra e as mulheres, são escutados em seus direitos? São garantidos seus direitos pelas instituições religiosas e políticas? O salmista segue nesta mesma direção do profetismo e canta. Javé faz voltar os exilados, transformando suas lágrimas em sementes de vida. E hoje, as políticas públicas estão sendo realizadas a partir das necessidades das pessoas e da natureza que sofrem pelas mudanças climáticas. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Um encontro. Jesus consegue o Bartimeu à beira do caminho. Bartimeu representa o grito dos pobres e da terra, reclamando por compaixão. Bartimeu largou seu manto, sua prevenção e seu abrigo. O que queres que te faça? Disse Jesus. Quero ver de novo. Respondeu Bartimeu. Tua fé te salvou. A fé de se deslocar no caminho... A fé de se colocar no caminho do mestre. Capaz de romper com as falsas seguranças e mudar radicalmente de vida. Em Marcos, Jesus vai com seus discípulos e discípulas para Jerusalém, local de seu martírio e de sua ressurreição. Porém, nem todos os seus seguidores estavam aceitando a passagem pela cruz, pois queriam um Messias de glória, de poder e de privilégios. O cego Bartimeu pode representar tanto o indivíduo como um grupo ou como a comunidade de fé que ainda não enxergava totalmente a proposta de Jesus. Bartimeu era cego e era mendigo. Estava em Jericó, sentado à beira do caminho. Ele não andava com Jesus. Mas queria estar com Jesus. Tinha muita fé em Jesus. Era teimoso e sabia muito bem o que queria. Ao saber que Jesus estava por perto, tomou uma decisão que mudou sua vida. Bartimeu gritou por compaixão. Teve que gritar duas vezes, pois na primeira vez foi repreendido para que se calasse. Na segunda vez foi atendido, porque Jesus parou, ouviu o seu grito e mandou chamá-lo. Interessante o modo de Jesus. Não estava em seus planos, certamente, naquele momento parar. Mas o grito, o clamor, chamando por ele, o fez parar. Às vezes o corre-corre da nossa vida nos faz muitas vezes cegas, surdas, mudas, diante dos clamores dos pobres da terra. Do nosso cotidiano. Clamores do nosso cotidiano. Então, chamaram o cego e lhe disseram, Coragem, levanta-te, ele te chama. O que fez Bartimeu, jogou seu mando, deu um salto e foi para junto de Jesus. Jesus perguntou-lhes, O que queres que te faça? Jesus quer saber o motivo do seu grito. Bartimeu responde, Meu mestre, que intimidade. Meu mestre, eu quero voltar a ver novamente. O que ainda necessitava Bartimeu para seguir Jesus? Ele deixou o local onde estava, o manto, sua segurança, suas teorias. Ficou sentado apenas com a vontade de enxergar e encontrar um sentido para a sua vida. Queria sair da cegueira que o paralisava. Jesus lhe disse, Vai, tua fé te salvou. Que fé é essa que Jesus mencionava? Bartimeu testemunha uma fé profética de sair de tudo o que o oprimia e o aprisionava. A comunidade de Marcos aprende com cego Bartimeu reconhecer Jesus como o Messias servo, o Messias da compaixão. Que tipo de mantos ela teve que deixar para seguir Jesus? Que segurança, confortos a paralisavam? Que doutrinas, leis, tradições a deixavam à beira do caminho? O modo de ser de Jesus nos provoca a ouvir o grito dos pobres e saber seus motivos. Que apelo sentimos a refletir a história de Bartimeu? Que apegos, mantos, confortáveis, nos impede de ouvir e ver o chamado de cuidar do planeta sofrido e doente? Escutamos os clamores da criação na voz dos pobres abandonados, vítimas da crise climática, na voz dos biomas destruídos, na voz sofrida que vem dos oceanos, da biodiversidade, ameaçada de extinção, na voz dos jovens que muitas vezes não encontram sentido para suas vidas, na vida dos povos indígenas, seus clamores, lutando por seus direitos, pelos seus territórios. Somos uma igreja que ouve verdadeiramente o grito das mulheres católicas, de nós mulheres católicas silenciadas por nossas lutas, por direitos iguais, por exemplo, pela inclusão ao ministério ordenado? Quem somos nós na história de Bartimeu e desse encontro com Jesus? Os textos de hoje nos desafiam a não perder a esperança, superar as cegueiras produzidas pelo patriarcalismo, clericalismo, pelo negacionismo, diante da crise climática. Essas nos impedem de voltar a seguir o verdadeiro caminho de Jesus. Bartimeu nos ensina a ter coragem e vencer o medo, pois é o nosso mestre que nos chama a sair da beira do caminho. O convite é seguir com fé, esperança refazendo o nosso caminho no caminho dele. Mas qual é mesmo o caminho, o modo de ser de Jesus que ilumina os tempos atuais? Deus nos chama para uma conversão ecológica tanto pessoal como comunitária. Aprendemos com o cego Bartimeu a sair de nossas cegueiras com coragem, teimosia, ousadia, convicção e alegria. Levantemos, pois o Senhor nos chama a cuidar da criação, a tecer novas relações com Deus, com a terra, com o nosso próximo, especialmente as mulheres, garantindo respeito, justiça e direitos iguais para todos e para todas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto